Ó, faz só assim que eles vêm, ó, aí ó Olha aí o tanto Olha aí Espera, macho, não é perto não, é longe, ó Olha aí, ó, fio, ó Olha aí os peixes Só fazendo assim, ó Olha que lindo Ó, subiu os peixes e vem, ó Aí, ó Tá vendo, gente, os peixes? Só subindo, ó Olha aí, subindo Hoje ele vai pescar o peixe pro almoço Tô preparado hoje, viu Tô armado aqui até o dente, ó Tô armado até o dente aqui, viu Bora lá Entenderam? Armado até o dente É o que? Tô com a molinete profissional Uma vara grossa aqui, reforçada de carbono Um anzol de aço Isca, isca aqui, salsicha Hoje o peixe aqui, ele é Ele gosta de salsicha, certo? E temos outros Outra surpresinha pra eles aqui, viu Porque hoje eu não escapo não A próxima vez Eles Quebrai vara, quebrei linha Passei mal o mico aqui Mas hoje eu tô preparado Hoje eu pego um daqueles grandes De 5 quilos, viu pessoal Inscreve no canal Ativa o sininho Vamos fazer parte da família Real Soluções E aí, Samara Souza E aí É Canal Maria Souza E O Esca aí O Esca e Alves Ok? Se duvidar Olha o que Vai, aí, ó Pescador aí, ó Pescou o peixe enorme Olha aí Olha, meu Deus E quando eu tô olhando pro dele Ele, o meu e eu sinto comigo Aí, Julenau Olha aí Olha o monstro aí Vai, Julenau Pega aí, Julenau Olha o pescador Eita, menino Olha aí Olha aí, seu marco Seu pai pegou Que marco Olha aí Meu Deus Tá, agora pegou